V-I-P-O, V-I-P-O Não esconde o jogo, eu te leio bem V-I-P, até que eu quero amor, mas meus olhos eu não ganho, ganho, ganho V-I-P, eu gasto em bala, mano, isso é caro, ganho Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faça a sua proposta, é sorte ou azar Olha essa tala aqui que tá dançando Ela pensa que é artista, ela pensa que é cantora Joga pra mim, vem V-I-P, até que eu quero amor, mas meus olhos eu não ganho, ganho, ganho V-I-P, eu gasto em bala, mano, isso é caro, ganho V-I-P, eu gasto em bala, mano, isso é caro, ganho